Bom, América Portuguesa, a partir de meados do século XVI, terra do açúcar. Meu, terra do açúcar. E lembra que a gente conversou na semana passada os motivos da escolha do açúcar. Ou não chegamos a conversar na semana passada sobre os motivos do açúcar? O que levou Portugal a escolher o açúcar? O fato é que a gente agora tem açúcar aqui sendo plantado. Vamos começar a ter açúcar sendo plantado. E aí já vou dizer pra você, hein? Primeira informação, já anota no seu caderninho, põe neon, grifa, faz piscar, porque geralmente a gente fala de ciclo do açúcar. Mas eu já quero questionar esse ciclo. Perceba que eu já coloquei um ponto de interrogação aqui. Quer dizer, é ciclo do açúcar mesmo? Será mesmo que é ciclo do açúcar? Ou não? Eu prefiro que você coloque no seu caderninho a seguinte expressão, economia açucareira. Ou a sociedade açucareira. Porque eu não posso me esquecer que tem uma situação aqui que está me deixando preocupado, que é a seguinte, se eu digo ciclo de açúcar, eu tenho uma ideia de começo, meio e fim, como qualquer ciclo. Mas você, bom aluno, você não pode achar que tem começo, meio e fim a economia açucareira. Por que que ela não tem começo, meio e fim? Porque ela começou lá no século XVI. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já viu um canavial. Tem gente do Brasil inteiro, né? Não vi, infelizmente, ninguém da região centro-oeste, que deve ver mais soja, trigo e outros produtos. Mas todo mundo aqui dessa faixa litorânea, do Piauí, Fortaleza, aqui no estado de São Paulo, todo mundo já viu um canavial. Não viu? Não viu? Coloca aqui pra mim. Com certeza já viu. E o que que significa já ter visto um canavial? Significa que o açúcar é relevante até hoje. Significa que o Brasil é um dos maiores produtores de açúcar. A gente, inclusive, planta tanta cana que a gente até usa a cana pra gerar álcool combustível. Não é? Então, essa situação que a gente tem de uma economia açucareira, ela começou lá no século XVI, mas ela veio no século XVI, XVII, XVIII, XIX. Aqui, Oncotô, aqui na região de Campinas, a gente tem açúcar no século XVIII. E depois, ao longo do século XVIII, o açúcar passa a ser substituído, especialmente aqui na região de Rio Claro, o açúcar passa a ser substituído pelo café, justamente. Mas é lá no século XIX. Então, se eu tenho no século XVI o começo de uma produção açucareira, essa produção açucareira permanece até hoje. Por isso que eu não quero que você diga, em hipótese alguma, ciclo do açúcar. Eu preciso que você diga economia açucareira, que tem o seu auge, peraí que tá muito pequeno, eu vou aumentar isso, se tá muito pequeno, vamos aumentar, né? Que tem o seu auge lá no século XVI e século XVII, tá? Mas não é a única, né? Não é, olha só, século XVI, século XVII, eu planto 960, eu exporto, né? 960 mil arrobas de açúcar em 1624, e exporto em 1737, 937 mil arrobas de açúcar. Ou seja, quando a gente tá falando do ciclo do ouro, e aí sim ciclo do ouro, porque tem começo, meio e fim, eu tenho a economia açucareira pujante ainda por trás, tá? Por mais que a gente saiba que Portugal não tem mais a lucratividade por conta das invasões holandesas, que tem gente aí do Recife, Ana Margarete Melo, né? Tá aí no Recife, é Recife, né? Acho que é Recife, que tem a questão das invasões holandesas, né? Nessa região produtora de açúcar. Mas permanece extremamente importante até o século XVIII, tudo bem? Especialmente na Bahia e em Pernambuco, século XVI e XVII, né? Tem um apoio oficial, né? Da coroa portuguesa, a coroa portuguesa vai adorar produzir açúcar, por quê? Porque a coroa portuguesa já plantava açúcar em Santomé, no Cabo Verde, nos Açores, a Espanha já plantava um pouco de açúcar, na Sicília, inclusive. Quer dizer, o açúcar era um produto que já vinha sendo produzido, que era extremamente rentável, e aqui no Brasil nós temos solo e clima favoráveis. Então aqui no Brasil vai ser um baita negócio você produzir açúcar, você plantar açúcar. Tudo bem? Está claro? Então nós vamos montar toda uma estrutura que viabilize a produção na maior escala possível desse produto que é o açúcar, que vai ser exportado ao longo de todo o século XVI, da segunda metade do século XVI, de todo o século XVII, de todo o século XVIII, de todo o século XIX, e também no século XX. Então é um produto extremamente importante. um grande mercado consumidor e um alto valor na Europa. Claro, o alto valor na Europa tem suas variações, a rentabilidade desse produto não é tão grande no século XVIII como era no século XVI, mas é um produto perene, é um produto que até hoje sustenta em alguma medida a economia brasileira. tudo bem? Está claro? Tem um tio que planta cana-de-açúcar. Olha só, está vendo? Sabia. Aí no Recife não tem para onde correr. Todo mundo tem essa característica. Participação do capital holandês. E aqui, gente, olha, juro, por favor, por favor, presta atenção. Aqui, a gente tem uma chave para entender uma situação que lá no século XVIII, e no século XIX, e no século XX, vai trazer a diferença entre Portugal e Holanda. Por quê? Porque Portugal decidiu fazer a seguinte escolha. Portugal falou, cara, quer saber? Eu planto açúcar. Meu negócio é plantar açúcar. Vendo para a Holanda. A Holanda pega esse açúcar, refina o açúcar, embala o açúcar, distribui o açúcar. Ou seja, a Holanda faz uma série de processos com esse açúcar dentro da Holanda e leva o açúcar para fora da Holanda. E Portugal? Portugal plantou aqui no Brasil, cobrou o imposto, vendeu para a Holanda, pagou para a Holanda o que estava devendo pelo financiamento do açúcar, e aí, pronto. E qual que é o efeito disso? Perceba que a economia de Portugal, dentro de Portugal, não se beneficia tanto quanto a economia holandesa. Por isso que, ao longo do século XVII, a Holanda começa a produzir mais, a Holanda vai começar a se industrializar. No século XVIII, quando a Inglaterra começa a Revolução Industrial, a Holanda, junto com a Bélgica, naquele momento, começam a se industrializar logo depois e já passam por um processo de industrialização e a economia holandesa no século XIX, é muito mais dinâmica do que a economia portuguesa. Então, essa escolha de Portugal, desse modelo de investir no Brasil colônia, investir em outras colônias, no longo prazo, faz com que Portugal tenha um monte de produtos que ele comercializa, que ele vende, mas internamente a economia portuguesa não se moderniza. Entendeu? O Estado português fazia tanta grana com a cobrança desses impostos, do tráfico de escravos, do tráfico do comércio de açúcar, do comércio de tabaco, da extração do ouro, que quando a gente olha para dentro de Portugal, isso não significou desenvolvimento. Isso não significou industrialização. Isso não significou uma modernização social. Portugal vai permanecer no século XVIII um país muito ligado ao mercantilismo. Portugal vai permanecer no século XIX um país muito ligado à agricultura e não é à toa que Portugal, até hoje, não é o país mais industrializado ou não está entre os países mais industrializados da Europa. Ao passo que Holanda, Bélgica, França, Inglaterra, que vão usar outros modelos de colonização, vão se desenvolver do ponto de vista econômico muito mais. Tudo bem? Estão comigo? Entendeu? Você fala, nossa, professor, mas que viagem. Lá na frente, você acha, boa noite, Matheus Alexandre, boa noite, Arnaldinho. Então, essa situação é a situação que a gente precisa colocar. Tudo bem? Lá na frente, no longo prazo, a consequência que isso vai ter para o longo prazo. Tá? Então, vamos ter que ter isso em mente, é um modelo de colonização. O que os holandeses fazem? Financiam a produção de açúcar, financiam lá o senhor de engenho, transportam, eles vêm aqui buscar, refinam lá na Holanda e distribuem esse produto na Europa. Tudo bem? Então, a Holanda passa a ser extremamente importante. A única coisa que a Holanda não faz neste momento, começo do século XVI, segunda metade do século XVI, começo do século XVII, é produzir o açúcar. Todo o resto a Holanda domina. Todo o resto da cadeia produtiva a Holanda domina. Bom, açúcar para quê? Para compensar a ausência de trocas. Quer dizer, uma vez que eu não consigo chegar aqui, ao contrário do que acontecia em África e na Ásia, chegar aqui e fazer comércio, eu preciso chegar aqui e produzir. Então, se eu vou produzir, eu vou produzir o quê? Eu vou produzir aquilo que dá dinheiro lá na Europa. Ou seja, eu vou produzir açúcar. Está certo? Tudo bem? E isso, esse açúcar, insere o Brasil no amplo espectro comercial português. E aí eu vou ampliar essa imagem para vocês enxergarem um pouco melhor o que isso significa. Olha a quantidade de produtos que Portugal comercializa, as rotas comerciais. É claro que eu não tenho expectativa que você entenda o que é cada um desses símbolos, mas basta que você veja a quantidade de pontos, a quantidade de produtos que estão devidamente listados aqui embaixo. E aí você vai ter uma ideia do que significa cada um desses produtos e você tem uma ideia da diversidade de produtos que Portugal comercializa. Está certo? Tudo bem? Está claro? Estão me acompanhando? Está entendendo? Dá um joinha aí. Dá um alô aqui no chat. Vamos conversar. Uma visão apenas de exploração, no caso de Portugal. Isso, né? Um olhar de quem está explorando mais do que qualquer outra coisa. Agora, é importante pensar que quando eu falo de exploração, temos vários modelos de exploração. Eu poderia industrializar o Brasil. Eu poderia fazer uma economia mais dinâmica aqui e arrecadar impostos aqui e enriquecer da mesma maneira. Então, não podemos também achar que se eu povoasse o território, eu não exploraria esse território. Então, tem um modelo de arrecadação de impostos para fazer com que a economia tenha a maior parte da sua riqueza drenada para a metrópole. A mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Então, esse olhar mais sensível de dinamizar a economia da colônia para dinamizar a economia portuguesa, isso não aconteceu. A gente vai ter uma economia agrária, estática, da mesma maneira que Portugal gostaria lá, fazendo comércio e não favorecendo um processo de industrialização. olhando, então, para a economia açucareira do Brasil, eu posso dizer que a gente tem os engenhos aí para o norte, para o nordeste, na verdade, Natal, a cidade da Paraíba, Olinda, Recife, Porto Calvo, Penedo, aí eu tenho 66 engenhos importantes, 66 engenhos importantes, depois, no estado da Bahia, daquilo que a gente chama hoje de Bahia, Cachoeira, Salvador, Ilhéus, Porto Seguro, tem 40 engenhos nessa região e aqui embaixo eu também tenho engenhos, mas eu quero marcar uma diferença, você vai marcar uma diferença, escreve aí. Na região nordeste, é engenho para o fabrico de cana, desculpa, de açúcar, especialmente. na região sudeste, é engenho para o fabrico de cachaça, de pinga, especialmente. Por quê? Ah, meu, eu não sou engenheiro agrônomo, mas pelo que eu li, aqui na região nordeste, o sol, o clima, o território, o solo, fazem um açúcar, fazem uma cana com maior qualidade para a produção de açúcar, ao passo que na região sudeste, as diferenças, né, de clima, de solo, vão favorecer a produção de cachaça, né, de aguardente. Então, isso daqui significa que aqui eu produzo o açúcar para ser levado para a Europa e aqui eu faço a produção de cachaça para trocar essa cachaça por escravos em África, né, e aí usar esses escravos no Brasil. Tudo bem? Tá claro? Então, não é a mesma coisa, né, aqui a gente consegue usar mais. E aí, eu não sei, eu vou perguntar para o pessoal aí do nordeste, temos alambiques importantes aí no nordeste, porque aqui na região sudeste, especialmente o pessoal de Minas, o pessoal do Espírito Santo, é cheio de fabricar cachaça, tal, tem umas cachaças bem célebres aqui nessa região. Aí do nordeste, eu não sei, eu não tomo muita cachaça também, mas eu não sei como é que é essa questão, não sei se alguém pode me ajudar, tá? Mas é isso. Então, a distribuição dos engenhos é essa, tudo bem? Dados do açúcar já passei e aí a questão da unidade produtiva. Onde se produz? O açúcar é produzido dentro do engenho. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa, engenho no começo, engenho no começo, era apenas essa coisa que aparece aqui, tá? Essa coisa que aparece aqui. Que coisa é essa? Engenho era só isso aqui, essa moenda, né? É só essa casa onde você mói, extrai, né? O caldo da cana para depois levar para caldeira, para depois purgar, para depois, né? Todas as etapas aí da produção do açúcar. O engenho era só isso. Só que depois a palavra começou a ser usada para definir fazenda. porque é muito importante a gente dizer o seguinte, não é todo mundo que tem engenho, tá? Eita, puxei o errado. Não é todo mundo que tem engenho. Quando eu falo engenho, não é todo mundo, né? Então, muita gente era dona, muita gente, né? Muitos dos senhores são senhores de terra, mas não são senhores de engenho. Ou seja, eu tenho uma fazenda muito grande, mas eu não tenho um engenho. Eu preciso alugar um engenho para processar a minha cana e fabricar o meu açúcar. Entendeu? Não é todo mundo que tem engenho. Essa unidade lá, né? Muita gente tem a fazenda, planta cana, corta cana e aluga um engenho de um senhor de engenho, né? Que às vezes tem o engenho e também tem a fazenda, né? Mas às vezes não tem a fazenda, só tem o engenho. Tá certo? Então, essa dinâmica que a gente vai construir, né? Quando eu falo a palavra engenho, eu tô usando o sentido generalista da coisa. Então, a unidade produtiva básica era o engenho. E aí, engenho, eu tô chamando ou a fazenda onde se planta cana ou a fazenda onde se planta cana com essa manufatura aí, né? Com esse aparato todo pra gente fabricar o açúcar, tá? E aí, junto dentro desse engenho, que é essa unidade produtiva, eu tenho a chamada casa grande, que como a gente pode ver, né? Nessa imagem, ela fica na parte mais alta, normalmente, onde tem parte mais alta, mas e se for plano? Se for plano, é plano, não tem ponto de correr, mas se tiver uma parte mais alta, você faz uma parte mais alta, não se faz a casa no topo do morro, tá? Não se faz casa em topo de morro, porque topo de morro venta muito, então você faz a casa no meio de morro, você também não faz a casa no vale, porque é muito frio, né? Então, normalmente, a casa é no meio do morro, não é na parte mais alta, nem na parte mais baixa, um venta muito, no outro muito frio, então você faz no meio do morro e tenta na parte mais de baixo, a vista sob os olhares da casa grande, você faz a unidade produtiva que tá aqui e a senzala que tá lá no fundo, né? Que a gente vê o telhadinho aqui. Tudo bem? Então, essa daqui seria a unidade, a casa grande, o engenho, a senzala, chamar atenção, esse engenho, esqueci o nome, mas tem um engenho celebérrimo esse daqui, porque é um engenho real, né? Por que que é um engenho real? Porque ele tem uma roda d'água que gira, não é movido a tração animal, nem humana, né? É movido por uma roda d'água e isso daqui é uma obra de engenharia caríssima, então a gente chama de engenho real, não porque tem alguma coisa a ver com o rei, mas porque tem alguma coisa a ver com, sim, a aula vai ficar disponível no YouTube, Amanda, resolve, havia feitorias no Nordeste também? Sim, e o que era estocado nelas? Via de regra, era estocado nelas pau-brasil, tá? Mas qualquer outro produto que você fosse levar para Portugal, né? Então você estoca pau-brasil, estoca peles, gaiolas com animais, você deixa meio ali e aí quando chegar o naviozinho que vai para Portugal, ele já pega tudo na feitoria ou quando chegar o naviozinho do pirata, ele também já rouba, já leva, já está tudo mais ali à mão, tá? Tudo bem? Meu avô fabrica cachaça da terra, onde você está? Em que estado que você está, Amanda? Aqui, Amanda, em que estado que você está? Jesus Palmeiras do Piauí, Letícia, aqui em Minas, toda festa que seja de respeito tem cachaça e tem que ter, né? Tem que ter, sem dúvida. Muito bem, então, unidade produtiva básica é essa daqui, tá? É essa daqui o que significa que a gente tem o engenho, significa que a gente tem uma casa grande, significa que a gente tem uma senzala. Claro, na senzala estão as pessoas escravizadas, a condição de vida na senzala é muito precária, né? Eu acho que muitos já viram senzalas, já visitaram fazendas históricas e já viram senzalas, são condições extremamente precárias, pouca janela, pouca luminosidade, teto baixo, né? Um ambiente que é para dificultar a fuga, é um ambiente com muito pouco conforto, e aí eu te digo, né? Tem que lembrar também que no século XVII o conforto é difícil, né? Não é a cama, né? A cama de uma pessoa que tem muita riqueza, muito poder, era uma cama que era de madeira, evidentemente, com uma treliça de cipó, uma treliça de fibra vegetal que servia de colchão, né? Não vamos pensar que o cara, que todo mundo era o rei da França, que tinha um colchão de pluma, né? Ou que tinha um colchão de sei lá o que que fosse, que era esse colchão que a gente tem hoje, né? Não, você não tinha muitas condições materiais mesmo para quem tinha muito dinheiro, né? Você tinha mais espaço, né? Você tinha menos fome, você tinha, né? Claro, muito mais coisa, mas a questão conforto, tal, assim, né? Eu também não estou dizendo que as pessoas escravizadas que estavam na senzala não teriam condição de ter uma vida melhor, não deveriam ter uma vida melhor. Claro que não é isso. O que eu estou dizendo é que a gente não pode pensar no padrão de vida que temos hoje, né? Não é assim, tá? Bom, olhando para essa sociedade açucareira, e aí a gente vai colocar um pouco mais de complexidade nessa sociedade. Primeiro, a gente precisa lembrar que ela, de alguma maneira, reproduz a sociedade europeia. Ou seja, lá na Europa estamos falando de antigo regime, né? Lá na Europa estamos falando de clero, nobres e terceiro estado e servos, né? Viver de regra ou não nobres, nem clero. Então, clero, nobres e terceiro estado. Essa sociedade é pautada pelo nascimento, o que é muito reproduzido aqui no Brasil, né? Com a diferença de que no Brasil nós não tínhamos títulos de nobreza, né? A gente só vai ter títulos de nobreza para nascidos no Brasil a partir do primeiro reinado. Ou num caso muito excepcional em que Dom João, mentira, ou algum rei português olhe para alguém e fale para o iluminado, lá, você é não sei o quê, quer dizer, você não tinha título de nobreza, não era comum. O cara se chamava de barão, o cara se chamava de todo poderoso lá, mas o título em si demora para chegar aqui no Brasil, tá? Não é, não é uma, não tem uma reprodução direta da sociedade europeia para a sociedade justamente aqui no Brasil, sociedade colonial. Então, temos sim essa marca da sociedade estamental, essa sociedade que não se mistura, essa condição social pautada no nascimento, mas essa marca também é muito importante que a gente perceba que é uma marca que traz características próprias da sociedade brasileira, tá? Traz características próprias da sociedade brasileira. Ela vem da Europa, mas a gente adequa por aqui algumas coisas. Tipos de senhores. Temos três tipos de senhores, que é aquilo que eu estava dizendo no slide anterior, né? Eu tenho um senhor de terra, que é aquele sujeito que tem a terra, que tem a fazenda. Eu tenho um sujeito, segundo sujeito, que é o sujeito que tem o engenho. E eu tenho um terceiro sujeito, que é o sujeito de escravo. Ah, professor, não era todo mundo que tinha terra, escravo, engenho? Não, não era. Se eu for pensar nos dias de hoje, se eu for fazer uma transposição aí vulgar para os dias de hoje, a Amanda é do Maranhão, Casa Grande Sem Zala, Gilberto Freire. Sim, mas é uma leitura bastante questionada hoje, tá? A leitura do Casa Grande Sem Zala, a gente já não concorda, é um livro muito importante, mas a gente já não abraça tanto Casa Grande Sem Zala, não. Quando eu penso aqui na nossa sociedade, senhores de terra, senhores escravos, senhor de engenho, eu preciso lembrar que eu estou falando para um ambiente que se eu trouxer para o dia de hoje, são poucos os empresários que têm a fábrica, que têm a transportadora, que transporta os produtos dele, e que têm a fábrica da embalagem onde ele coloca as coisas dele. Entendeu? Não é todo mundo, por exemplo, sei lá, o cara que produz pneu, então a Pirelli não tem lá a fazenda de seringueira que produz o látex e aí está o outro componente, mais outro componente, mais a fábrica, mais os caminhões que distribuem, quer dizer, não é, não é. Entendeu? É raro, é raro. Então, alguns senhores têm terra, engenho e escravos, outros têm terra, outros têm engenho, outros têm terra e engenho, né? E como que funciona o senhor de escravo? O senhor de escravo é aquele que se especializou em importar escravos e muitas vezes aluga o escravo. Aluga o escravo. Então, eu tenho uma pessoa escravizada, essa pessoa pertence a mim. Só que eu vou alugar para um outro senhor. E isso, inclusive, é um mecanismo de controle que breca um pouco a violência. Claro, uma sociedade profundamente violenta não tem violência maior do que você dizer para alguém que esse alguém é seu escravo que não vai poder correr atrás do próprio sonho porque vai ter que correr atrás do seu. A maior violência eu acho que é essa do que qualquer castigo físico. Mas o fato de eu alugar um escravo para alguém, esse alguém depois vai me devolver esse escravo e vai querer alugar outro. Por que que me devolve e aluga outro? Porque à medida que o tempo vai passando e os escravos vão envelhecendo, a produtividade deles vai diminuindo. porque é um trabalho muito brutal, é um desgaste muito brutal. Eu estou aqui no estado de São Paulo e tem dia que faz calor que, meu Deus do céu, que dá vontade de pegar fogo para resfriar um pouquinho. Eu fico pensando quem está aí no Maranhão, quem está aí em Recife, meu, verão no Recife, verão no Maranhão, meu Deus do céu, não sei, não imagino o que que seja. E você trabalhar sem protetor solar, 12 horas por dia, das quais, às vezes, 9 horas com luz, com luz na época de verão, deve ser enlouquecedor. Deve ser enlouquecedor. Então, o cara, numa carga de trabalho absurda, 6 dias na semana e aí planta cana, daí tem que combater praga, daí depois tem que cuidar, daí tem que cuidar do engenho, daí tem que fazer a manutenção das ferramentas, aí você, num outro momento, tem que colher, daí você tem que cuidar da subsistência, tem que cuidar... Meu, um absurdo. Então, o tempo de vida dos escravos, a expectativa de vida dos escravos era muito baixa, então você precisava alugar um escravo com os seus 15 anos, ele vai trabalhar no eito, ou seja, na lavoura, por uns 3, e aí você devolve esse cara e aluga outro. E esse que foi devolvido vai fazer o quê? Esse daqui vai ser alugado por um sapateiro, esse aqui vai ser alugado para exercer uma outra função. Entendeu? Então, você não pode, muitas vezes os senhores eles não compram um escravo, porque se eu comprar o escravo, esse escravo vai... Eu não vou ter onde usar esse escravo daqui a pouco, ele começa a produzir muito pouco e aí ele me dá mais prejuízo do que me dá lucro e aí é complicado. Entendeu? Então, os senhores de escravos eles alugam os escravos na maior parte das vezes para os senhores. Tudo bem? Sejam senhores de terra, sejam senhores de engenho. Ainda que o senhor de engenho ele tenha funções mestres de engenho que são homens livres e tal, mas aí é outra história. Quanto aos tipos de escravo, a gente pode separar em dois grupos. Escravos de eito e escravos domésticos. Os de eito são esses que trabalham na lavoura. Os domésticos são esses que trabalham em casa. As chamadas meseiras, muitas vezes, que trabalham ali se ocupando das refeições, se ocupando de servir as senhoras e tal. Então, o escravo de eito e escravo doméstico. Quando eu falo escravo doméstico, é escravo para tudo. Ele vai exercer todas as funções. Vai exercer todas as funções. E vão gerar uma situação no Brasil que é uma situação muito lamentável. No Brasil, por muitas pessoas, é visto como algo pejorativo, algo que te diminui você trabalhar e especialmente você se ocupar de tarefas domésticas. Muita gente sonha em ser dondoca, sonha em não ter que lavar louça, porque lavar louça não é para mim. Ah, não posso me ocupar do serviço da casa, porque o serviço da casa não é para mim. A gente vê como algo pejorativo, a gente vê como algo que diminui as pessoas. Isso é uma herança da sociedade escravocrata, onde a primeira coisa que alguém faz, sempre que sobrou um dinheirinho, é comprar um escravo para poder te servir dentro de casa. Essa é uma herança de um passado colonial escravagista que está nessa, vou chamar aí de memória coletiva da sociedade brasileira, que tem esse olhar para os afazeres domésticos, tem esse olhar para as tarefas domésticas. Muito triste o tratamento com os escravos, concordo. Professor, caso um escravo envelhecesse, os senhores matarem... Aí é assim, você pode colocar o cara para ser o sujeito que debule o milho, pode colocar essa pessoa para trabalhar para o sapateiro, para trabalhar para o marcineiro, para ser, entendeu? Para fazer uma atividade que ele possa permanecer sentado junto a um artesão, fazendo. E aí a ideia de idoso, o conceito de idoso é muito diferente porque a gente fala de idoso hoje, uma pessoa de 70 anos hoje, de 60 anos hoje, dependendo da condição de vida que teve, é uma pessoa que não é a mesma coisa que um idoso de 60 anos, de 30 anos atrás, de 40 anos atrás. E aí quando eu falo dos escravos, o escravo com 33 ele já estava quase morrendo. Com 33. Hoje a nossa expectativa de vida é muito maior. Hoje a gente tem uma condição de envelhecer com muito mais qualidade. Mas um escravo lá atrás era com 33 anos. Então a noção de idoso é bem complicada. Morriam cedo. E a Ana Margarete Barros e Mello estão dizendo que é realmente muito quente aqui tem dia que penso que vamos pegar fogo. É, eu acho. Eu acho que aí no Recife vocês devem ter um sol para cada um. Você sai na rua e cada um tem seu sol ali em cima da cabeça. Deve ser difícil. Muito bem. Então, vamos lá. Então, essa categorização é de acordo com a função. Eito ou doméstico. depois eu tenho o escravo quanto a presença aqui no Brasil. Eu tenho um escravo que eu vou chamar de crioulo. Crioulo é uma palavra que hoje tem um significado totalmente diferente do significado que ela tinha. Crioulo é tanto no Brasil como na América Espanhola, só que na América Espanhola isso durou por mais tempo. Crioulo é alguém que é nascido Crioulo é alguém que é nascido na Terra. Nascido na Terra. Então, um escravo crioulo é um escravo que nasceu no Brasil. Ele não veio de África. Entendeu? Ele nasceu no Brasil. Então, ele é filho de africanos ou de já descendentes de africanos nascido aqui no Brasil. Aí é um crioulo. Hoje, usa-se a palavra crioulo para se referir a um negro. E dependendo para quem, de como, da relação e tal, pode ter um caráter até pejorativo, um caráter bastante racista. Então, não é uma palavra muito elegante de se usar a palavra crioulo. Dependendo do contexto pode pegar muito mal. Mas a origem dessa palavra é justamente para se referir a alguém que é filho de estrangeiro, filho ou de europeu. no caso da América espanhola ou filho de africanos, no caso da América portuguesa. Mas é filho de estrangeiro. É alguém que nasceu na América, no caso. Depois, eu tenho um segundo tipo de escravo que é o boçal. Boçal. E aí, quando você fala boçal, você fala, putz, o cara está falando, não, boçal não. Boçal, eu tenho certeza que todo mundo já foi boçal na vida. Eu vou dar um exemplo da minha boçalidade numa certa situação. Uma vez, eu fui fazer lá um trabalho para uma editora grande de São Paulo, fui chamado para uma reunião e aí cheguei na reunião, aquela história, um monte de... Cheguei no andar que eu tinha até a reunião, um prédio desses bonitos, espelhados em São Paulo. Aí cheguei lá, tal, na recepção, olhei e tal, não sei o que, espera aqui, Daí a pessoa, tipo, espera aqui, um negócio, você não sabe, vou esperar, tenho medo de me perder. Então, você espera aqui. Aí eu olhei e tinha uma máquina de café ali, eu reconheci que era uma máquina de café, eu falei, rapaz, vou pegar um café. Olhei e tal, eu olhei a máquina e falei, vou pegar um café. Não consegui. eu não consegui tirar café de dentro da máquina de café. Eu não enxerguei onde que eu pegava o copo, nem como que eu apertava o botão, porque eu fiquei com medo de apertar um botão que eu achei que era o botão, mas eu não tinha copo para pôr embaixo. Então, você aperta o botão e põe a mão embaixo, queima, né? Então, eu fiquei ali, eu falei, nossa, isso é que é ser boçado. O que é ser boçal? Ser boçal é estar em um ambiente desconhecido. Quem que é o escravo boçal? É o escravo que acabou de sair de África, chegou na América, o cara não entende, o português, o cara não entende como é que são as coisas, como é que ele tem que trabalhar, ele não sabe as ferramentas, ele não reconhece as autoridades, ele não reconhece as relações de poder, ele não reconhece o papel, muitas vezes, do padre, isso é um boçal. Quer dizer que o cara é burro? Não, não tem nada a ver com a capacidade intelectual do sujeito, tem a ver com o fato de ele estar estranhando esse novo ambiente. por que que eu fui um boçal ali e perdi pra máquina de café? Porque eu não sabia operar a máquina, eu olhei pra máquina e falei, ah, isso aqui eu não vou, não vou conseguir. Pra minha sorte chegou, uma pessoa que fazia limpeza do escritório, da empresa, daí eu perguntei, senhora, desculpa, como, sai o café dali? Não sei, ela falou, sai filho, eu falei, porque eu tava querendo, ela falou, é assim ó, apertou dois botõezinhos ali, caiu o cafézinho, cai o copo, de dentro da máquina cai o copo, falei, gente, e cai o café, já cai o açúcar, já caiu tudo, falei, ó que truque. Mas eu não consegui, eu precisei pedir ajuda pra alguém, entendeu? Então o boçal é esse cara que acabou de chegar, não reconhece as relações sociais, não reconhece as relações de produção, não reconhece as ferramentas, não reconhece a técnica, não conhece a língua, não conhece nada. Aí eu tenho Ladino, Ladino é o que já tá no traquejo, é o cara que já reconheceu, que já sacou, que já aprendeu a língua, já tem as relações de poder, que já sabe até manipular essas relações, que já sabe driblar essas relações, tá? Então essa, crioulo nasceu aqui, boçal acabou de chegar, Ladino é o que já chegou e já aprendeu as relações de poder, né? E aí, vocês já se sentiram boçais em algum momento? Negócio é fingir demência, é um pouco por aí, né? É fingir demência. Então é isso, né? Aí eu tenho aqui patriarcalismo, matriarcalismo, patriarcalismo na elite, por quê? Porque o senhor de engenho normalmente está na casa grande, normalmente ele está acompanhando a produção, então quem manda ali é ele. Matriarcalismo nas camadas mais baixas, porque normalmente o trabalhador livre, 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 o trabalhador livre é um vaqueiro, é um caixeiro viajante, é um mensageiro, tá? É sempre, é alguém que está se deslocando por muito tempo. Então quem manda na casa, quem manda ali, é a mulher. Entendeu? Tudo bem? Então a gente tem até isso, aposto que muitos de vocês, não sei, né? Porque eu não estou, normalmente eu dou aula, essa aula para todo mundo que mora na mesma cidade, mas aqui na minha região tem uma brincadeira que se chama mamãe da rua. Vocês já brincaram de mamãe da rua? Não é o papai da rua, é a mamãe da rua. Por quê? Porque é a mãe que cuida das crianças porque o pai saiu para trabalhar. Então é a mamãe da rua. É um reflexo de sociedade patriarcal, esse aqui. Tá certo? De sociedade matriarcal, esse aqui, matriarcal, porque o pai está fora, a mãe é que cuida. Ruralismo, uma sociedade rural pouquíssima, não tem cidade, as cidades são muito pouco relevantes, na verdade a cidade está sempre em torno de um porto e é um entreposto comercial, então a produção rural vai para a cidade, ali paga imposto, ali embarca no porto e vai embora. Pouca mobilidade, porque é muito difícil você deixar de ser vaqueiro e passar a ser proprietário de terra, é muito difícil você deixar de ser escravo, né? Então pouca mobilidade e pouca diversidade. Por que pouca diversidade? Porque uma vez que eu tenho uma sociedade escravagista, ou você é dono de escravo ou você tem um escravo que faz tudo, então a classe média praticamente desaparece. mais ainda porque eu estou no campo. Quando eu estou na cidade, aí eu preciso de um comerciante, aí eu preciso de um advogado, aí faz sentido ter um professor, aí faz sentido ter um médico, aí faz sentido... Agora se eu tenho um monte de fazenda, aí a diversidade social é muito pequena, né? Vocês que estudam Durkheim devem se lembrar da questão da diferenciação e da diversificação social, fruto de sociedades mais complexas, tipicamente urbanas, que tem um volume de trocas morais maior, um volume de trocas, uma densidade de trocas também maior, né? Então isso traz complexidade para a sociedade. Dizemos, aquilo que eu estava comentando, os escravos são as mãos e os pés dos senhores. Veja, né? Aqui o sujeito não se dispõe a caminhar. O mínimo o cara não faz, o mínimo o cara não topa. Tudo bem? Vou encerrar a aula nesse ponto porque a gente já está quase uma hora falando. Começamos um pouquinho depois das sete, mas também não quero avançar porque o plano é fazer das sete às oito, porque aí a gente se organiza, se estrutura, se encontra, e aí você consegue assistir a aula inteira. Na próxima aula a gente discute trabalho escravo e vamos discutir também a questão da resistência, né? Porque onde tem dominação tem resistência. Né? Então temos resistência intensa. tudo bem? Então, tô saindo, vou encerrar a transmissão e vou deixar aberto, né, pra vocês mandarem pra mim lá no Instagram dúvidas, porque daí eu consigo responder pelos stories, a gente faz a brincadeira que eu chamei de 10 de stories, né, e aí a gente faz... Tchau, Matheus, até mais! E aí a gente faz lá, né, se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, então não deixe de se inscrever no canal, não deixe de seguir no Instagram e no passeio direto, tudo bem? Aproveita também pra conhecer os canais indicados aqui na descrição da live do projeto Clique Vestibular e tamo junto semana que vem 7 horas da noite, vou pedir um favor pra cada um de vocês que cada um traga mais uma pessoa pra semana que vem, pega aquele seu colega, pega aquele seu companheiro de estudo, traz mais uma pessoa, vamos fazer esse projeto crescer, tanto projeto aprovação como Clique Vestibular, vamos ajudar todo mundo, aula de graça, de qualidade aqui ao vivo, tá bom? Abraço, até mais!